Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares e as melhores séries de TV, todos os dias. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Terra Tempestuosa. Categoria. Histórias Reais. Caçadores de tempestades, sobreviventes e profissionais de resgate contam suas experiências eletrizantes com vulcões, tornados, furacões e terremotos. São quatro episódios e cada um fala de um tipo de desastre natural, como ele é formado, quando e por que ele ocorre e os estragos que fazem quando atingem um local determinado. O documentário conta com cenas atuais registradas pelos sobreviventes, bem como cenas antigas. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima.